E aí rapaziada, o desafio hoje é o seguinte, tá vendo que o Leonardo tá lá, o café né O desafio dele vai ser ele vir de lá até aqui assim no grau ó Marquemos aqui com a trenona véi, dá 100 metros certinho ó De lá até aqui, vou mostrar pra vocês, ó o tamanho véi, é o tamanho, é o tamanho, se liga Ele já tá pequeno né, ó o desafio que ele vai ter que vir no grau ó Ó de tamanho da rua lá, vamos ver então, já já eu vou dar um grau também Boa tarde rapaziada, começando mais um vídeo aqui mano E como vocês viram aí no começo do vídeo, hoje vai ser o desafio de 100 metros no grau Quem tá ligado no meu canal, eu já fiz esse vídeo aí de 100 metros no grau, consegui levar Só que foi na subida, então aqui como é descida hoje, eu trouxe meu amigo pra ele tentar né Não vou tentar porque eu não tô dominando bastante o grau Lembrando, vamos chegar a 2 mil inscritos no Youtube aí ó, se inscreve no canal Já deixa aquele like pra tentar ele bater o que aí, metinha, 80 likes Razoável, agora vai ver se o Leonardo vai dar conta, beleza? Valeu, falou Aí rapaziada, daqui é o café, o proprietário dessa bike aqui ó, nova bike que ele comprou Que bike é essa? Apotilho Apotilho, o que mais? Renova, aí Top, o desafio vai ser o seguinte, ele vem dos 100 metros no grau lá, tenta ralar a rabetinha nova A bike dele é novinha né pô Comprou ele tem em 15 dias? É O Jels vai também, vai mandar uns graus Jels? Tenta Ó como é que tá a bike de lá Vou apagar Doido, tem minha craizinha? Foi 200 reais pra arrumar ela, o pneu de trás furou Não, cara, ele arrumou a bike Foi, dá, dá, dá Furou o pneu Coloquei até a placa na bike rapaziada Minha bike estragou de novo Gastei 200 reais né O desafio vai ser o seguinte então café, você vai ter que puxar daqui ó Tá vendo essa marca de areia aqui pô Você vai ter que vir de lá, puxar, levar até lá no final ó Beleza Agora tu vai levar duas câmeras Seca o teu, filmando só um pouquinho Fica filmando lá Beleza Fica lá então Beleza, vai começar agora? Vai Bora café Calma aí, calma aí, calma aí É rapaziada, meu relógio é um novo ó Se liga no naipe Pronto rapaziada, agora o café vai aí Vamos ver se ele vai dar conta ou não Vamos, 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 vai, 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 vai É, puxa, puxa Aí puxou já, já Tá indo caralho, bora Vocês tão vendo rapaziada a imagem da segunda câmera lá Ele conseguiu Dê o seu zerinho Tá voltando, tá voltando, tá voltando Vamos esperar ele aí Bora fi Olha lá Alô velho Olha o jeito que ficou aí Filma aí Como é que foi o bairro do moleque Alô tudo Domina ou não domina? Domina Isso daí domina hein Aí rapaziada, tá com a minha camiseta no meu canal aí Em breve quem quiser comprar eu vou tá vendendo Mil e cinquenta reais Baratinho Já eu tô lá com a segunda câmera lá Quer tentar outra vez? Tenta de novo Vai tentar mais uma vez rapaziada Vai lá Vai tentar mais uma vez rapaziada Então rapaziada Não foi todo mundo que já conseguiu gravar esses cem metros no grau né Eu mesmo já consegui Eu mesmo Lá perto da minha casa Lá eu fui lá nos cem metros no grau lá Com a minha colhe lá Bô, bô, bô Leveu os cem metros Pronto O café também domina no grau Agora não vai ver se o Jairus vai dar conta Eu não tenho certeza Eu acho que ele não vai dar conta não hein rapaziada Meus amigos já deu conta Vamos ver se o Jairus vai dar conta agora né Bora ver Aí rapaziada O café tá levando eu aqui na garupa dele Puxa não caralho Puxa não Ô viado Ô caralho Dá uma puxada Dá uma puxada Quer ver se não vai Aêêêêêêêf Demorou? Mas chegou Vou adontar minha bike Joga na mata, sem a frente toda depenada, e ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligava. Não conseguiu trazer os cem metros do grau, não dá condição de levar. E aí, o que você tem direito pra falar? Tô cansado pra caralho, não tô cansado de terminar, porque aqui é longe pra porra. Você tem direito pro primeiro estar calado. Aí termina o seu vídeo aí. Aí, rapaziada, pegou minha bike, mas não dá conta não, hein? Tá louco, velho? Olha, meus amigos, porra. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rouba bike, rouba bike. Rapaziada, rouba bike. Desconde no mato. E aí, Jesus, tu te humilhou com a própria bike. A própria bike te humilhou, velho? Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Deixa eu gravar um caçador de lenda lá, hein? O café vem no grau. Essa é boa pra empinar, não é? É boa. Tem uma vaciazinha. Falta só colocar um óleo nela. Nossa, cara. Só sabe discutir de bike. Raspou, hein? Raspou o kit. Então, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha o vídeo aí, ó. Pô, tem nem me inscrito. 2 mil likes, rapaziada. Tem me inscrito, sim. O desafio, então, vai ser o seguinte. O vídeo com o café aparece e dá bastante like. Vamos tentar bater esse vídeo aqui sem like. Vai compartilhar? Vamos, rapaziada, deixar sem like. Sem like, muito pouco, velho. 2.200. 200 likes, tá bom. 200 likes, então, rapaziada. E ficou brava, rapaziada, com o que eu fiz com ele lá. Do cabelo. É, isso aí é foda, velho. Não, esse cara é foda, hein? Só porque eu passei... Esse é feitinho, tá parecendo. Deixa o like aí. Vamos bater 200 likes nesse vídeo. Bora chegar a 2 mil inscritos. Me segue lá no meu Instagram. É só porque eu zampei. É só porque eu só sei. Coloca, coloca, coloca. Ok, rapaziada. Valeu, falou, fui!